A Prefeitura Municipal de Confresa lançou a campanha do IPTU 2015, que vai até 30 de junho de 2015. As pessoas que estão com a dívida ativa terão 80% de desconto na multa e juros para o pagamento à vista. Para o pagamento parcelado em até 6 vezes, o desconto é de 25%. Já para a campanha do IPTU 2015, tem 25% de desconto para o pagamento à vista. Então, foi lançada agora essa campanha, que vai até 30 de junho de 2015. Para os que estão em débitos, no caso na dívida ativa, tem 80% de desconto na multa e no juros. Isso para o pagamento à vista. Se a pessoa quiser parcelar, ela tem também 25% de desconto e pode parcelar em até 6 vezes. Já para a campanha do IPTU de 2015, tem 25% de desconto no pagamento à vista. Para negociar, a pessoa deve comparecer ao Departamento de Tributos aqui na Prefeitura Municipal de Confresa ou ligar no telefone 3564 1818 e pedir para falar no Tributos. É aqui no Departamento de Tributos mesmo, na Prefeitura, né? E o telefone é 3564 1818 e pede para falar no Tributos. Segundo ela, é muito importante o pagamento do IPTU em dias, pois é através dele que a administração pode investir na estrutura física da cidade e trazer retorno à população. Então, é muito importante, porque através do pagamento do IPTU, né, que a administração pode estar investindo na estrutura física da cidade, né, pode estar melhorando aí a questão de asfalto, né, você vê o nosso próprio caminhão de lixo atual hoje foi comprado com recurso do IPTU, né, então, com isso, pode estar se investindo nessas coisas para estar dando retorno para a população. O IPTU é o Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o imposto brasileiro que cada pessoa que possui uma propriedade urbana, como um apartamento, sala comercial ou casa, deve pagar. O objetivo principal do IPTU é basicamente fiscal, ou seja, obter recursos financeiros para as administrações e são revertidos em políticas públicas. O Paraná do IPTU